Clube do Livro no ar e a gente tá recebendo hoje aqui no Estúdio da Capricho, Flávia Favanelli. Oi, tudo bem? Por você vir até aqui hoje. Ah, imagina, eu que agradeço o convite, gente. Tá sendo um mega prazer, de verdade. Sempre acompanhei vocês, a Capricho, desde muito nova. E hoje é praticamente um sonho realizado, tá aqui, de verdade. Ah, e a gente tá muito feliz de te receber também, Flávia. Obrigada. Ainda mais pra falar do seu livro. Ai, tá todo mundo lançando o livro e eu acho isso muito legal. Você viu? E eu achei muito legal porque não é um livro falando sobre você e a sua vida, é tipo você dando conselho pras leitoras, isso é muito legal. SOS Amor para as Apaixonadas ou Desesperadas. Isso aí. Porque todo mundo se encaixa em um dessas dois, não é verdade? Não é verdade? Como é que foi a ideia de você fazer um livro falando sobre esse tema, que tipo, pode passar anos, décadas, é tão atual? Então, na verdade, quando surgiu a oportunidade de fazer um livro, eu fiquei pensando em um monte de coisa pra falar. Falei, gente, o que eu faço, né? Queria fazer uma coisa totalmente diferente. E aí, eu tentei pegar mais ou menos o que as menininhas... Menininhas, não. As meninas. E eu falo menininhas porque eu tenho dois de novinhas. Sim, não é, não é. Eu entendo. E é com carinho que eu falo isso. Mas as meninas sempre me perguntavam, pediam dicas de relacionamento e tudo mais. E aí, eu achei um tema muito bacana de eu abordar com elas, até porque eu tenho 18 anos, mas é o que eu falo no começo do livro. Eu aprendi muita coisa com amigas mais velhas, com experiências que eu já vi que as pessoas passaram. Então, eu acho que a gente não precisa passar por tudo na vida... Sim. Pra aprender, pra ter que sofrer, sabe? E aqui é a sua visão de amor, de mundo. Então, assim, não interessa. A Flávia, de 18 anos, talvez com 50 vai ter uma outra visão. Mas esse é o seu momento. É agora. Isso que é o legal, né? Aliás, migos, que cupido, né? Deixa eu até botar nessa câmera que tá fechada. Que cupido, né, migos? Imagina. Vamos dizer que... Peraí, Príncipe, tá pegando, tá pegando. Foca essa capa, pelo amor de Deus, porque a Flávia tá maravilhosa. Ai, obrigada. Um cupido é um cupido. Melhor se for Flávia Favanelli, não é verdade? Tá maravilhosa essa capa. Obrigada. Como é que você tava falando que eu devia ter visto o ensaio das fotos. Pois é, foi muito engraçado. O que aconteceu, hein, Flávia? Foi assim, a ideia da capa surgiu com uma foto do 007, que ele tá com uma cara bem séria, uma coisa misteriosa e tudo mais. E eu falei, gente, é muito bacana essa foto. Eu acho que é a cara do livro. Tanto é que eu quis fazer segurando esse arco e flecha na mão. E aí, no dia do ensaio de fotos, o que eu conversei com todo mundo é que eu falei, gente, todo mundo me vê toda bonitinha nas redes sociais, todo mundo me vê bonitinha no Snap. No Snap nem tanto, porque a gente aparece qualquer jeito, né? E eu falei, eu queria que elas tivessem uma outra visão de mim e que fosse realmente uma coisa íntima. Como se eu tivesse essas fotos guardadas, que eu tenho várias parecidas guardadas comigo, que eu só mando realmente pras minhas amigas. Entendi. Pra pessoas próximas. E eu falei, não, eu quero que elas vejam a Flávia como ela realmente é. E aí, eu me preocupei em não só postar um monte de foto bonitinha no livro. Sim, tá sempre um gato, tá gato em todos. Mas eu entendi, tipo, a gente às vezes vê as meninas tão maravilhosas, eu sempre com aquele cabelo impecável, aquela make impecável. E, tipo, aqui você tá linda, maravilhosa, mas você tá tão... Você é bem natural, assim. Você tá com uma... Essa até que tá bonita, mas tem umas aí no meio. Cara, Flávia. No dia do ensaio, eu enfiava o dedo no nariz e fazia bananeira, não sei o quê. Dançando. Tanto é que as roupas que eu escolhi foram roupas que, assim, eu fui pegando na mala. Porque eu ando sempre com mala, né? Que eu moro meio no interior. Que eu tô aí na estrada sempre. Eu nem me preocupei em falar, ai, gente, eu vou fazer uma malinha bonitinha pro dia do ensaio. Eu falei, não, vai ser a roupa que eu vou usar, a mala da semana. Tipo, real. Tipo, coisa real mesmo. Isso é muito legal. Eu quis isso. Daí eu colocava roupão por cima, daí fazia bagunção com cabelo. Então, eu queria mostrar... Você não se preocupou em estar, tipo, mega montada e linda e maravilhosa e perfeita? Um pouquinho pra capa, eu confesso que a gente quer ficar bonitinha na capa, aquela primeira impressão, sabe? Tá maravilhosa. Mas aí dentro tem um monte de foto bacana e fotos exclusivas. Ah, eu adorei. Tá muito, muito, muito bonito. Ó, essa foto aqui, gente. Olha a situação da criatura. Não, não é essa. Cadê? Maravilhosa. Olha só, Pliny. Amiga, mas você até quando você não quer, tá a chance de estar, né? É um pouco, assim, triste pra nós mortais. Mas pede pra eu fazer a mesma pose que a Flávia, pra ver como é que eu vou sair nessa foto, não é verdade? É, parece, gente. Flávia, o que é que eu vou achar nesse livro? Como é que você dividiu? Como é que você pensou? Como é que vai chegar na sua leitura? Olha, você vai achar de tudo um pouco, porque eu me preocupei muito em não só passar dicas de relacionamento. Primeira coisa que eu... Vamos arrumar, vamos arrumar. Pode arrumar. E agora? Eu não tô enxergando, só pode arrumar. Eu tento não olhar no monitor pra... Pra não ficar na neve. É, mas não dá, entendeu? Preciso que você... Não tá ótimo agora. Tô superando o monitor ainda. Eu tô sentindo que não tem nada aqui, tá bom? Pronto, vamos virar pra não tirar a concentração. Eu tô brincando, eu tô brincando. Agora piorou, né? Que a pessoa fala, agora eu não tô nem me vendo. Desgraçada, virou esse negócio. Imagina. Mas eu acho que as meninas vão encontrar de tudo um pouco. E o que eu falo principalmente é a questão da autoestima. Que não adianta a gente querer ter um relacionamento com alguém se a gente não tá bem com nós mesmas. A gente nunca vai conseguir fazer ninguém feliz se a gente não estiver feliz. E aí eu cuido... Eu quero muito que elas cuidem disso primeiro. Eu quero muito que elas se aceitem, que elas... Poxa, você gosta de... Sei lá, de coisas que talvez sejam diferentes, assim, do que todo mundo gosta. Mas isso não tem problema, isso não é problema. Não existem padrões. Então é isso que eu falo muito, que eu friso muito no livro. E que a gente tem que ser nós mesmas, sabe? A gente não tem que se passar por alguém pra agradar. Ou, ai, ele é o boy da minha vida. Até porque a gente não consegue sustentar isso muito tempo. Vai chegar uma hora que você vai deixar essa máscara cair, né? Porque você vai ser quem você é. Exatamente. Dia a dia é terrível, gente. Eu falo exatamente isso no livro. E eu acho que é muito legal, porque é uma conversa bem de amiga, assim. Eu tentei... Várias vezes eu trocava e mudava, como se eu estivesse conversando com uma amiga mesmo. Sim. E aí eu me preocupei muito nisso e dar esses conselhos mega importantes, sabe? Que eu já ouvi, que fizeram diferença na minha vida. E uma coisa que eu acho engraçada é que, assim, todo mundo fala, ai, mas 18 anos... Isso é a primeira coisa que eu falo no começo do livro, né? Ai, mas 18 anos, como que você tá falando de relacionamento? Só que eu acho que a primeira... A fase mais difícil que a gente passa e que acontece é aquela fase de primeira paixão, de primeiro namorado, de... Você não sabe nada mesmo. Você não sabe nem como é que você vai demonstrar que você tá afim. E se o cara não tiver afim pra você, é o fim. Meu Deus, meu mundo caiu. E, tipo, não é, né? Então, exatamente. Às vezes a gente tem medo de conversar com o pai, com a mãe, não tem um apoio maior. E eu acho que eu passei por isso também. E aí, no livro, eu quis deixar um manual pras meninas e uma conversa de amiga mesmo... É legal. ...pra ajudar cada uma. É, eu vi que tem, tipo, como saber se o menino tá afim. Tipo, quais são os sinais que eles podem estar dando que você não tá percebendo. Aqui, ó, a Flávia fala. Você é a única. Então, tipo, né? É legal. É legal ou não? É importante ser você mesma. Ai, o menino é pra ficar ou pra namorar. É muito bom. Então, tipo, é um manual mesmo, né? Exatamente. E eu tava até falando, já que a gente tá falando sobre amor, tem as fases do amor também, né? Porque tem aquela fase que você vai lá e fala, meu Deus, o boy tá chegando, amiga, arruma esse cabelo. É, vem assim. Aí você vai lá, amiga, já te arruma, você faz aquela cara de, né? Tô gata sempre. Oi, tudo bem? Nossa, nem me arrumei pra te ver. Que sorte que você me pegou num dia bom. Aí depois você começa o relacionamento, né? É verdade. Aí você vai ver como é que vai ser. Porque você vai ver ali quando você vai dormir na casa do boy, o boy vai te ver de olheira, descabelada, não é verdade? Vai te ver aquele... Aí é que a coisa engrena, né? A convivência é muito diferente, né? Então, no começo é claro que a gente quer impressionar e tudo mais. Acordar antes do boy pra se arrumar. Acordar, mas colar o dente. Tô a fingir que tá dormindo de novo, acordou linda, maravilhada. Com filhos, né? Aí eu não... É, entendeu? Dormir assim, acordar assim. E aí, acho que é normal, né? Como é que é? É, isso é do ser humano, mas o que eu falo é que... Gente, isso não é o essencial, sabe? É, mas eu acho que isso é o gostoso. Depois você vê como, tipo, a pessoa vai gostar de você do jeito que você é, com todas as suas perfeições e imperfeições. Então, é isso que é muito louco. Quando você se sente segura no amor desse jeito, né? Que você encontrou alguém que gosta de você e que você gosta da pessoa e que depois todos esses medos vão caindo. Assim, ah, ele não me viu de maquiagem, ele me viu o cabelo desarrumado. Então, tipo, esses medos vão caindo e você começa a se sentir segura, assim, no relacionamento. Eu acho que essa é uma parte muito gostosa, né? Com certeza. Mas você só chega nela se você passar por todo esse som. Tá. Ou não. Você pode ler o livro, tá vendo? É verdade. Ver as experiências, já adquirir pra você, entendeu? Já guardar esse conhecimento. E vai pulando várias etapas. A gente já pulei muitas etapas da minha vida que eu falei, gente, não deu certo com uma, deu certo com outra, não deu certo com outra. Mas o que eu vou me enfiar nisso? Você já meio que lê, né? O boy, quando ele tá vindo e fala, e acho que não vai ser dessa vez, amiga. Não quero entrar nesse rolinho aí, não. Mas é muito engraçado que eu sempre tive amiga mais velha, que eu sempre convivi com um pessoal mais velho. E aí acho que eu acabei amadurecendo um pouco antes. E minhas amigas da escola sempre me pediam... Eu sempre fui meio que acupida. A conselheira. E a conselheira amorosa. Que louco. É, na escola, assim, as amigas, ai, mas o que você acha que eu faço? Falei, gente... Aí vou lá, eu, né? A psicóloga. O que eu faria ou lendo a história da pessoa, assim. É muito engraçado. E aí eu achei, eu achei que assim, já seria uma coisa muito bacana de eu abordar, porque era um assunto que não que eu dominava, mas que eu já tava acostumada a conversar com as amigas. E aí por que não passar isso pra frente? Por que não eu dar várias dicas bacanas pras meninas? E, ai, tô mega feliz. Muito feliz mesmo. E elas, as tuas leitoras te procuram mesmo? Falando, Flávia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu faço? Procuram. Procuram muito. Na caixa de e-mail, não sou eu que cuido, mas várias vezes eles ficam, eles me repassam, porque eles falam, Flá, você precisa ler essa história. Daí a menina me mandou a foto dela, do ex-namorado, do atual namorado, não sei o que. E tipo, pra eu resolver, eu quebro a cabeça. Aí agora eu posso falar, agora você compra o livro que vai te ajudar, entendeu? Mas geralmente as maiores dicas que elas me pedem são de relacionamento. É, básica. E você ficou com medo no início de tipo, porque tem coisas que são muito pessoais, né? Tipo, deu certo pra mim, talvez não dê pra você. Então, tipo, você ficou com medo de elas talvez interpretarem aquilo e botarem um peso em você que não é o que a gente quer, o que você quer? Não, eu acho que eu não generalizei, eu não coloquei, eu coloquei muito do que eu vivi e assim, mais pra elas tirarem isso como lição e como que eu te falei. Mas, não, em momento nenhum eu fiquei com medo, porque eu acredito que a gente não consegue prever o futuro, né? Então... O que serve pra um, às vezes não serve pro outro e a gente tá só, né? Você tá só falando uma coisa, ó, pra mim foi assim. Eu tô repassando, exatamente, eu tô repassando e tentando ajudar. Minha intenção nunca vai ser, ai, ferrar alguém ou sei lá. Sim, 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 não, né? Foi isso que eu quis dizer, né? Porque às vezes a gente, às vezes também chega pra gente aqui, assim, ai, eu tô, o crush não me dá bola, o que eu faço? É tão difícil, porque eu não sei quantos anos a menina tem, eu não sei quem é o crush dela, eu não sei quem ela é, é tão difícil. É muito difícil. Então, às vezes, quando chega em mim, eu falo, eu não sei o que falar pra essa menina, porque serviu pra mim, eu não sei se vai servir pra ela, então, por isso que eu tô te perguntando, porque acontece com a gente aqui também. Sim, é difícil mesmo, mas eu tentei fazer um geralzão, assim, sabe? Então, tem um pouco de tudo, não tem muitas coisas, tem coisas específicas, mas não são tão específicas assim. Entendi. Então, são mais dicas gerais, sabe? Parte daqui, amiga, que vai. É, exatamente. E segue o seu coraçãozinho, né? Exatamente. Deixa eu ver o que vocês estão achando aqui do nosso papo, ó. A Rayane Faria falou, Flávia, sua linda! Rayane, beijo pra você, meu amor. A Isa Silva falou, maravilhosa, e botou vários corações. Tá chovendo, linda, linda, linda. A Lala tá fazendo, tá divulgando o seu YouTube. Ai, que demais! Porque as pessoas estavam perguntando, ela falou, bota Flávia Pavanelli no YouTube, que aparece, miga. Aparece, gente, aparece. Tem de tudo lá no YouTube. A Maria Eduarda, porque é uma pergunta que a gente é muito ansioso, né? O leitor, o telespectador. A gente tá aqui lançando o livro da Flávia, e ela tá perguntando, já vai lançar outro, assim como esse? Olha, falando em lançamento, vai ter lançamento oficial agora, no domingo. Isso, aqui, né? Isso, aqui em São Paulo, às três horas da tarde, na Livraria Cultura, do Shopping Pátio Paulista. Eu não tô lá com vocês. A gente fez um concurso cultural pra duas fãs irem comigo, ficar um pouquinho comigo antes. E aí, comigo já pro evento. Então, tá rolando, hoje sai o resultado. E também, eu já... O nome já foi uma coisa mais específica. Porque eu falei, gente, SOS é uma coisa muito legal, porque dá pra eu fazer continuações. Então, eu faço SOS Amor, SOS Festa, SOS Alguma Coisa, SOS Mais Alguma Coisa. Então, com certeza, já tô planejando algumas... Alguns SOS por aí. Alguns SOS por aí. Entendi. A Laiane... Oi, fala, fala, Gi. Ah, na Saraiva. Eu falei cultura? Sério que eu falei? Ah, gente, acontece, mas é na Saraiva, tá? Desculpa, gente. Isso aí, e bota Saraiva. Eu tô fazendo tutorial de cabelo, eu já vou começar aqui o tutorial de maquiagem, mexendo cabelo, eu sou dessas, desculpa. Eu faço isso e não percebo. Mas, Livraria Saraiva, às três horas, Shopping Pátio Paulista. Tem mais informações no meu Instagram também, se vocês quiserem dar uma olhada. Passa lá. Ó, a Laiane falou que tá amando a live porque você é super inteligente. Ai, que bom! Muito feliz, obrigada. Ó, a Madalena fez uma pergunta fofa. Flávia, o que você mais gosta no Adib? Ai, é difícil, né? É, ou pergunta difícil, né? Mas, eu falo que o Adib, ele é um príncipe, assim. É coisa que não existe no mundo. Ele é muito atencioso, ele é muito carinhoso. E ele sabe fazer tudo na medida certa, sabe? Ah, legal. É aquela coisa... Eu acho isso muito importante. Porque você fala, pare? É. Dá um tempo aqui. Exatamente. Ele sabe balancear as coisas. E o Adib, não sei, é difícil falar de quem a gente gosta. Porque a gente é meio suspeita. Mas, acho que é essa parte dele que ele é muito educado com todo mundo. Todo mundo adora ele. E eu acho isso muito importante, assim. Ele é muito família. Nós somos muito parecidos. E aí, acho que é por isso que a gente dá tão certo. Você aplicou as regrinhas no Adib quando conheceu? Algumas. A ver se ia dar certo. Não, mas você sabia que o que deu certo comigo e com o Adib? Porque eu já tava de saco cheio. Que eu não aguento mais aquele povo que fica demorando pra responder. Porque, ai, mas eu não vou responder porque acabou de falar comigo. Ai, aqueles joguinhos, né? Joguinho. Joguinho. E o Adib, ele não teve, ele teve zero, assim. A gente se encontrou, saiu pra jantar a primeira vez. Ele já, ai, me ligou, ai, você chegou bem, não sei o que. Teve aquela preocupação. No dia seguinte, não teve aquela, ai, quem vai ligar, quem vai mandar bom dia, quem não sei o que. Não teve nada disso. Não teve nada de joguinho. Então, acho que isso, pra mim, foi uma das coisas que ele me ganhou logo de cara, sabe? E... Eu não tenho paciência. Não dá, né? Dá uma preguiça. Dá, dá, dá uma preguiça. Ah, porque é... Dá pra... Dá preguiça. Deixa pra lá. Não, mas é plênio. Isso é muito chato. Exato. Aí fica, ai, não, não vou ligar. E sabe o que que é pior? Não vou ligar porque ele não ligou. Ai, não vou dar. É um saco. E sabe o que que é pior? Que eu vivo numa correria maluca, por exemplo, quem tá me mandando mensagem aqui, gente, eu não tô vendo. E eu não tô respondendo porque eu não quero. Não é porque eu não quero, é porque não dá. Eu tô fazendo jogos, né? Exatamente. Eu não faço joguinho. É porque se eu não respondo, é porque realmente não dá pra responder agora. E aí as pessoas achavam que eu ficava fazendo joguinho, ou que, ai, ela tá demorando pra responder porque não quer responder agora. Eu sou muito ocupada, meu amor, dá licença. Tem mais do que fazer. Eu odeio WhatsApp, você acredita? Sério? Eu não gosto de WhatsApp. Cara, tem muita gente me falando que não gosta de WhatsApp. A Gabi Lutai me falou, odeio WhatsApp, não respondo ninguém. É, eu não falo direito com a Dib no dia a dia no WhatsApp, a gente se liga. A gente se liga. Old school. É nesse grau, assim. Sério? Eu não tenho paciência. Eu falo, não, vem puxar assunto nem o WhatsApp. Uma coisa ruim do WhatsApp que eu acho é que às vezes a pessoa te manda uma mensagem, daí você lê e interpreta de um jeito e, na verdade, a pessoa falou de outro e você, tipo, por exemplo, assim, é, oi Flávia. Aí é só um oi Flávia que eu mandei. Daí a Flávia pode já falar assim, oi Flávia. Tipo, que tá tirando, tem tantas formas de interpretar. Tipo, oi Flávia. É. Só que era um oi Flávia. Exatamente. Aí é difícil, né? Aí você vai botar 50 em ponto de exclamação. Daí você já fica, por que você tá me chamando de Flávia? É. Por que você tá me chamando de Flávia, garoto? O que eu te fiz? Então dá umas confusões. Já briguei um pouco com meu namorado por causa do WhatsApp. Mas por que você falou daquele jeito? Eu só falei, senão você tava brigando comigo. Sabe? Tipo, tem umas confusões às vezes. É verdade. O WhatsApp é meio, um pouquinho, terrívelzinho. Não, eu tenho um blog total. A Raiane Vera perguntou o que você acha das pessoas que namoram cedo. Mas? Ah, e eu sou, eu não sou muita referência. Comecei a namorar, eu tinha 14 anos. Então, amiga, tô achando bacana. Eu acho que é assim, você tem que ter um, não sei. Você tem que se sentir pronta, eu acho. Eu acho também. É aquela coisa que a gente falou, o que serve às vezes pra uma pessoa não serve pra outras vezes a gente vai falar, nossa, 14 anos é muito novo. Mas tipo, meu, você tem que estar preparada. Mas é o que eu falei, eu amadureci muito cedo. Então, acho que eu com 14 anos eu já não tinha uma cabeça mais de menininha de 14 anos. Então, eu me senti pronta. E aí, eu fui namorando. Aconteceu. Não, aconteceu. Isso aí. Concordo também, eu acho que não existe regra, é muito difícil. A Ana Luísa perguntou se você pretende fazer faculdade, Flávia. Eu pretendo. De que? Eu não sei. Na verdade, o meu foco antes era fazer arquitetura. Mas aí, minha vida tomou um rumo totalmente diferente. E aí, eu não consegui ainda me enquadrar em alguma coisa que eu falasse, putz, é isso que eu quero. Gosto de isso. Porque, por enquanto, eu ainda tô amando o que eu faço. Eu amo fazer YouTube, eu amo trabalhar com internet. Eu amo... Porque a gente é muito livre, a gente faz o que a gente quer. Então, isso é ótimo. Eu não tenho aquela coisa meio quadrada, meio engessada. E aí, ainda não consegui descobrir o que eu realmente quero de faculdade, mas eu pretendo fazer sim. Eu acho muito importante a gente nunca parar de estudar e a gente ter uma formação. E não adianta. A gente, às vezes, pela correria não consegue, mas às vezes tem que voltar. Calma aí. E eu mesma, meio desse ano pro fim do ano, eu falei, gente, minha prioridade esse ano é fazer inglês. Porque eu entendo muito, mas falar eu me enrolo demais. Aquele... Às vezes, até é uma insegurança que a gente tem, né? É. Inglês é só aquela chavezinha. Quando você vira, vai que vai. Exatamente. E aí, eu falei, não, eu preciso voltar a estudar inglês, eu preciso voltar a fazer minhas coisas. Não adianta a gente só trabalhar igual maluca e não se cuidar, né? Tanto internamente quanto, enfim... Fazer aquelas coisas que vão fazer bem pra gente, né? Seja você estudar, fazer um curso, não sei, uma coisa que preencha, né? Exatamente. Verdade. Não tem tempo, Flávia, vai pensando. Você tá trabalhando pra caramba, ainda para fazer faculdade. Agora também vai ser corrido. Eu sou nova. Sim. Eu falei, gente, não adianta eu começar a fazer faculdade agora, porque eu não vou focar nem no trabalho e nem na faculdade. Eu vou fazer faculdade por fazer, então eu não quero. Eu também acho, daí vira uma loucura também. Aí eu tô esperando, por enquanto, pra eu me programar, me acertar direitinho. E aí, quando eu tiver uma estrutura bacana, eu começo. Bola. Perguntaram aqui, mas eu perdi, mas daí eu vou fazer... Deixa eu ver se tem aqui. Que perguntaram qual era o seu maior sonho, mas eu não vi quem perguntou. Você tem um sonho, assim, que você quer muito realizar e ainda não rolou? É muito doido, porque, assim, quando eu era mais nova, meu sonho era ser atriz. Tinha aquele sonho que eu sempre gostei e tudo mais. E eu trabalho com essa parte de modelo, lidar com câmera, fazia comercial quando eu era mais nova, desfile, desde os meus seis anos. Nossa. Então, era uma coisa que era muito presente na minha vida e que eu amava. E não tinha internet. Então, quem que eu me espelhava? Nas pessoas da TV, nas atrizes, apresentadoras. Que foram, por muito tempo, os grandes ídolos. E ainda são, né? Com certeza. E aí... Mas é muito engraçado como as coisas mudam, né? Porque eu jamais imaginei que eu um dia trabalharia em internet com YouTube e eu vivesse realmente disso. E aí eu falei, gente... A minha vida tá tomando um rumo totalmente diferente. Uma coisa que eu nunca esperei e eu tô amando tanto, que agora eu prefiro viver um dia de cada vez, sem planejar muito, assim. Porque as coisas tão acontecendo, acho que tudo no seu tempo certo, que tudo é preparado pra gente. E aí eu tô vivendo. Por enquanto, acho que o meu grande sonho, na verdade, é ser mãe, construir uma família. Aí eu tava me perguntando também, você quer ter filho? Você vai casar? Eu falei, calma, gente. Mas isso é bem mais pra frente. Acho que o meu grande sonho, eu não sei. Pode ser, de repente, pensar em alguma coisa internacional, sei lá. Mas por enquanto eu tô vivendo o que eu já tenho aqui e eu tô muito realizada, muito feliz. Um dia de cada vez, né? Exatamente. Já podemos encontrar o livro? Tá pra vender já pra todo mundo? Tem a pré-venda pela internet, mas vocês já encontram em algumas livrarias. Eu mesma, outro dia eu tava no aeroporto e eu encontrei meu livro e saí mandando pra um grupo da família e falei, olha quem eu encontrei aqui e aí eu e o livro atrás. Maravilhoso. Deve ser uma emoção muito louca, né? Você pegar o livro na mão e... A hora que eu peguei... Porque você vai vendo o projeto, você vai vendo tudo pelo computador e aí é folha impressa e aí não sei o quê. Aí quando você pega realmente o livro pronto, na mão, é uma emoção sem igual. É muito legal mesmo. Eu imagino. Fiquei muito emocionada quando eu recebi. Ó, e pra gente terminar, eu vou dividir com vocês um trechinho aqui do livro da Flá que eu achei maravilhoso, que é a pequena magia para se livrar do falecido. Passo 1. Coloque o nome da pessoa no cantinho desta página. Passo 2. Passo 2. Rasgue. Sim, rasgue o cantinho do livro. Passo 3. Jogue na privada e dê descarga. Passo 4. Viva a sua vida. Gente. Exatamente. Não tem melhor coisa da se livrar do... Exatamente. Daquele boy lixo que fica no seu pé. Eu também acho. Não é? Eu também acho. E às vezes... Eu sei que às vezes rola um sentimentinho pelo boy lixo, mas tem boy lixo que não vale a pena não. Eu acho também. Você acha que as pessoas mudam? Assim, mudam do tipo assim, aquele boy lixo na fase do colégio, pegador. Uhul. Você acha que ele muda por uma menina? Eu acho que talvez ele amadurece, mas o caráter nunca muda. É, né? Isso eu aprendi. O caráter da pessoa nunca muda. E é engraçado que a gente só vai conhecendo as pessoas com o tempo. Uhul. Então, às vezes eu achar... Várias vezes eu passei por momentos que eu achei que eu conhecesse a pessoa, tipo, amigo de anos. Pessoas, assim, que conviveram comigo desde muito nova, enfim, que cresceram comigo. E aí, com o passar do tempo eu fui vendo que não realmente... Não era aquilo. Não era aquilo. E o caráter, ele não muda. Então, acho que é isso que eu posso dar de dica pra vocês. Proteja-se do boy lixo. Eu acho. Qual é a dica que você acha que é a mais legal do livro? Ai, tem tantas. Eu sou muito suspeita. Uma só, Flá. Difícil, né? Eu acho que eu vou voltar, então, pra parte de autoestima. Que essas dicas de autoestima, pra mim, são as mais importantes. Que a gente tem que estar bem com a gente mesma. Pra vida. Não é só pro boy. Não é só pro momento. A gente tem que estar sempre bem. Sempre feliz. E sempre... Ai... Se aceitando. E aceitando os nossos limites. E eu mesma. Eu sofria muito com isso de autoestima. Principalmente quando eu era mais nova. Eu já tive vários apelidos no colégio. Eu sofria bullying. Juro. Não parece. Mas eu já sofri algumas coisas. E aí, futebol mesmo. Era uma coisa que eu amava jogar. Só que todo mundo tinha um mega preconceito sobre isso. Tipo, menina não pode jogar futebol. É, menina não pode jogar futebol. Eu falava, eu posso sim. Eu vou jogar futebol. Aí, ó. E aí, foi uma coisa que eu sempre levei pra frente. Eu tinha vários apelidos. Tinha apelido de Neymar. Aí, Ronaldinho. Não sei o que. Nossa, vários apelidos. E a galera fazia isso pra me atingir. Sim. Só que a partir do momento que eu vi que quando eu não tava ligando, eles começaram a parar. Porque daí... Eu vou continuar. Entre aspas, pede a graça, né? Se a pessoa não tá ficando brava, não tá ficando triste, tá dando risada com você, perdeu a graça. Eles não vão exaltar. Eu vou continuar mesmo. Eu vou jogar bola mesmo. Se quiser me chamar de molequinho, me chama. Se quiser me chamar de Neymar, me chama. E aí, eu acabei fazendo o que eu... Eu sempre fiz o que eu sempre gostei. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas eu já sofri um pouquinho com várias coisas. Até com o meu corpo. Eu não entendia... A gente tem muita neura, né? Quando a gente é mais novinha. Eu não entendia a minha estrutura. Eu não entendia... Eu desde muito nova sempre tive muita perna, muito bumbum. E aí, eu queria ser magra e não sei o quê. Porque eu vivia muito nesse mundo de modelo. Que eu era... Eu fazia teste, comecei ao desfile, enfim. Eu era bem magrinha. Mas eu já tinha uma bundinha. Eu já tinha uma coxinha. E aí, eu falava... Gente, mas eu não quero ter isso. E eu não entendia que era o meu biotipo. Sim. Você pode fazer o que você quiser. Parar de comer uma semana que você vai continuar com a sua coxa, com a sua bunda lá no lugar. Exatamente. E aí, quando eu comecei a me aceitar. Quando eu comecei a aceitar o meu corpo e ver que não existem padrões. Que a gente tem que estar bem conosco. Falei... Cara, deixa. Deixa, entendeu? Aí, eu desencanei de vez e comecei a cuidar. Acho que a gente cuidar do nosso interior é o mais importante. E aí, é isso. E quando a gente se aceita, quando a gente se bota em primeiro lugar... Porque, claro, você tem que se botar em primeiro lugar sem desrespeitar o próximo, né? Que a gente tem que pensar no próximo. Se você não está desrespeitando, sendo grosseiro, enfim. O básico, né? Quando a gente se põe em primeiro lugar, as coisas mudam de um jeito maravilhoso na vida da gente. Mudam mesmo, sempre para melhor, viu, gente? Verdade. E pensar positivo, ser muito feliz, ser muito graça a tudo. É isso aí, eu sou dessa também. É, eu também. Pedi muito para o Papai do Céu abençoar, que tudo vai dar certo. É isso aí. Ó, procura o livro da Flávia nas livrarias pertinho de você. Se não tiver, vai na pré-venda. E quem estiver aqui em São Paulo, passa lá na Saraiva para dar um beijo na Flávia. E passa lá no domingo, vou estar autografando os livros, vai ser minha primeira sessão de autógrafos. Estou mega ansiosa, estou mega nervosa. E eu queria muito o apoio de vocês, eu queria muito ter vocês pertinho nesse dia tão especial para mim. Então, vamos lá. Vai ser muito legal, né? Gil, em que Saraiva aqui é mesmo? Eu... É. Aí, ó, falou da gente, fez igual. Ela fala do Passamal. Pátio Paulista. Pátio Paulista. Pátio Paulista, às 3 da tarde. Passa lá na Saraiva, então, para encher a Flávia de beijo, tá bom? Isso mesmo, eu vou amar. Ai, muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço, de coração. Prazer, Tia. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Gente, super beijo para vocês, obrigada e até domingo. Beijo, tchau.